Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos em volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, nesta edição para falar sobre um problema de saúde que eu tenho certeza acomete muita gente que está nos assistindo aqui em Uberaba, eu tenho certeza disso. Está aqui ao meu lado o doutor Gabriel Gonçalves, que é nefrologista. Muito obrigado por aceitar o convite, doutor. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Uma oportunidade de a gente conversar, aliás, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo à tarde, para você que está assistindo à noite, bom dia, enfim, estamos aqui num horário bacana que as pessoas podem acessar, inclusive, através do YouTube, viu, doutor Gabriel? Vou mandar o link para o senhor depois. Olha, doutor Gabriel Gonçalves é da área de nefrologia da Universidade de Uberaba, Uniube, também o Hospital Mário Palmeiro, que é o MPHU, Mário Palmeiro Hospital Universitário, e neste mês de março estão desenvolvendo lá, através da Liga de Nefrologia, Urologia e Transplantes, um trabalho fantástico para diagnosticar precocemente a famosa doença renal crônica, um problema que acomete muitas pessoas. Não é isso, doutor Gabriel? É isso mesmo? Isso mesmo. É um trabalho de fôlego. Isso. Nós estamos aí, vem chegando o Dia Mundial do Rim, e aí com isso a Sociedade Brasileira de Nefrologia lançou a campanha, né, do exame de creatinina para todos. Então, a gente está nessa campanha forte para conscientizar a população, para falar um pouco sobre a doença renal crônica, sobre a importância, principalmente, do seu diagnóstico precoce. Exatamente. Olha, primeira coisa que eu quero que o senhor aborda conosco, diagnóstico. Como é que faz para identificar essa doença? Acho que a coisa que a gente mais quer aprender na vida é como identificar uma doença, né? No caso da doença renal crônica, como é que a gente faz? Ah, com certeza. Como é que funciona? Quando a gente tem um problema na coluna, a gente sente uma dor na coluna, logo a gente procura o médico. Quando a gente tem uma dor no peito, a gente vai no cardiologista. As doenças renais, a doença renal crônica especificamente, ela é muito silenciosa. Infelizmente, ela não manifesta sintomas nos seus quadros iniciais. Por isso, para a gente ter, de fato, o diagnóstico do nosso paciente, é preciso que toda a população tenha o hábito de ir a consultas médicas preventivas. Não aguardar ter algum sintoma para ser diagnosticado. O diagnóstico da doença renal crônica, a gente pode fazer de diversas maneiras, mas de uma maneira muito simples, que é usando o exame de sangue e o exame de urina. E aí, por meio desses dois exames muito simples, que estão disponíveis aqui na cidade, em larga escala, que estão disponíveis nas cidades do Brasil inteiro, a gente consegue, de fato, dar o diagnóstico de como anda a função renal do nosso paciente, determinar se ele tem uma doença renal crônica ou não, e a partir daí, se for necessário, a gente seguir com outros exames adicionais. Agora, o doutor, o senhor falou aí de, periodicamente, fazer essa visita ao médico, né, ao nefro. Tem um período, assim, que a medicina recomenda para se fazer esses exames? Sim, sim. Quando a gente está falando aí desses exames preventivos, a gente recomenda que todo mundo vá, pelo menos, uma vez ao ano ao médico. O médico generalista, não precisa ser exatamente o nefrologista, o médico do postinho de saúde, o médico clínico geral, e lá ele vai fazer uma grande triagem, né? Ele vai fazer os exames necessários, vai examinar o paciente e ver o que é que precisa. A partir daí, se ele identificar que tem, por exemplo, uma alteração da função renal, que é o nosso foco hoje, ele mesmo já encaminha para o médico nefrologista, que é o especialista nos rins, que sou eu, e a partir daí a gente vai seguindo o caso. Ah, que bom. Então, quer dizer que esse diagnóstico precoce, então, pode ser feito aí na unidade de saúde que a gente procurar para fazer uma consulta periódica, não precisa preocupar em ficar visitando o nefrologista diretamente, né? Não, necessariamente. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, facilita, né? É isso. Facilita. Agora, aqui em Uberaba, doutor, a gente tem as condições todas para fazer, você citou aí dois exames que me parece que são de laboratório, né? De análise clínica. E esses exames aqui são feitos com tranquilidade, não precisa mandar para fora, para buscar resultado, nada disso? Perfeito. Não, não precisa. Esses exames, eles são exames laboratoriais bem simples. E aí, mesmo na nossa rede básica de saúde, a gente tem sim o acesso a esses exames, desde que o paciente passe por avaliação. E aí, a partir daí, a gente solicita esses exames, isso pode ser feito em qualquer unidade de saúde do município, não há dificuldade nesse sentido. É muito tranquilo, são exames que são simples, que não são caros, e que se feitos precocemente podem mudar realmente o desfecho do nosso paciente, né? Muito bem. Olha, esclarecedora essa entrevista. Dr. Gabriel, eu queria que o senhor contasse um pouco, fazer um parênteses aqui, da sua experiência na medicina. O senhor me parece ser um médico bastante jovem. Quantos anos de medicina? Quantos anos de idade? Ah, eu não sou tão jovem mais não, viu? Eu tenho aí 35, quase 36 anos. Olha aí. Eu me formei no final de 2012, então eu já tenho aí quase 11 anos de seguimento na medicina. É, já tenho uma experiência bacana, né? Mas o que que te levou pra nefrologia? Você se formou aqui, mesmo na cidade? Foi? Como é que foi? Não, não. Eu sou baiano, eu sou de Salvador. Salvador, Bahia. E aí eu sempre quis ser médico, desde criancinha, conto de exemplos em casa, de minha família e tal. Então, eu sempre tive esse sonho de ser médico, essa coisa de trabalhar salvando vidas das pessoas, essa coisa bonita que a gente via na televisão. E aí, resolvi me tornar médico. Na faculdade de medicina, sempre a área clínica foi que me enchia os olhos. Você fumou na Federal lá? Na Federal da Bahia. Certo. Exatamente. Certo. E aí, por lá, assim, dentro das áreas clínicas, a que me enchei os olhos realmente foi a nefrologia. Foi trabalhar com os rins e tudo que os rins da gente controlam, porque nossos rins são responsáveis por muitas funções. É verdade. E aí, aprender o funcionamento disso, aprender a tratar, foi o que realmente me enchei os olhos e aí não teve jeito. Que legal. E está lá na Liga Acadêmica de Nefrologia e Uro. É um assunto que a gente vai ter que voltar a falar várias vezes, porque tem muita coisa para falar, mas eu queria começar pelo seguinte. Fatores de risco para doenças renais. Conta para nós, para a gente já ir aprendendo a lidar com isso. Sim. A gente tem nos nossos rins o que acontece. Eles são órgãos que são grandes filtros do nosso corpo, né? Eles filtram o nosso sangue, removem um monte de impurezas, eles controlam se o sangue, quão ácido o nosso sangue vai ser, ou quão pouco ácido, né? Regula o nosso pH. Ele tem uma série de funções. Então, como ele é esse grande filtro do nosso corpo, muito sangue passa por ali, várias coisas que alteram esse funcionamento, alteram as funções dos nossos rins. As principais causas que levam a pessoa a ter uma doença renal crônica não são doenças diretamente dos rins, mas outras doenças que acabam fazendo mal aos rins. Principalmente, pressão alta, diabetes, obesidade e tabagismo. São os nossos quatro principais alvos, em relação principalmente a essa nossa campanha atual. Repete por favor, doutor. Obesidade. Obesidade, tabagismo, que é fumar, pressão alta e diabetes. Esse é o nosso grande foco. A hipertensão. Isso. Nossa, essas sempre estão aí ligadas a várias doenças, né? Mas, o senhor falou aí que ele é uma espécie de filtro, né? A água também pode ser um componente para alterar o funcionamento renal? Ela é indicada para ter mais saúde renal? Como é que é que funciona a água nessa história aí? Bom, o que acontece? Falei para vocês que os nossos rins, eles são esses grandes filtros que aí removem as impurezas do nosso corpo, mas para remover essas impurezas, a gente precisa limpar esse filtro de alguma forma. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a água. A água é o grande solvente da nossa urina, né? Assim, a nossa urina, ela tem um monte de coisas ruins que a gente quer tirar do nosso corpo. E o que a gente usa para tirar isso é a nossa água. Essa água, né? Que a gente ingere na nossa dieta. Então, ter uma dieta adequada em hidratação, né? Ou seja, beber água em quantidade adequada é muito importante. Se não, a gente faz esses rins terem que filtrar o sangue da gente e eliminar as impurezas com muito pouquinha água. Isso faz mal para eles. Então, tem que ter hidratação. A quantidade de água que tem que ter depende muito de cada paciente. Se ele não tiver doença nenhuma, é de um jeito. Se tiver algum problema de saúde, é de outro. O importante é, precisa-se sim beber água, se hidratar bastante. A sua urina, e isso aí é um bom marcador, ela sempre tem que estar bem clarinha. Se a urina está saindo muito escura, é porque a gente está tomando pouca água. Então, às vezes, doutor, a gente fica na dúvida pelo seguinte. Quanto é que eu vou saber que meu organismo está precisando de água? Se eu converso bastante, aqui na televisão acontece muito isso. A boca começa a secar e eu falo, eu estou precisando de água. Mas se eu estou em casa, com pouca atividade e tal, essa necessidade de água vai depender também do meu esforço físico? Sim, depende do nosso esforço físico. O nosso corpo é muito inteligente. Ele, quando precisa, ele estimula que a gente sinta sede. Só que ter sede é o que a gente chama de um reflexo mais tardio. Ou seja, a gente já está desidratado há um certo tempo quando a gente sente sede. Então, um grande monitor que a gente pode ter no dia a dia é exatamente a urina da gente. Se está um tempão sem banheiro, muito amarelinha, pouca água. Precisa se hidratar um pouco mais. Que legal. E outra também. Quando a gente, às vezes, no fim de semana, toma uma cervejinha, que eu gosto também, não faz mal para ninguém, desde que seja com moderação, às vezes você percebe que você... Ficou muito clara a urina. Isso é algum indicativo? Isso acontece por alguns mecanismos. Primeiro porque quando a gente toma a nossa cervejinha ou a bebida que seja, o principal componente que tem lá dentro é água. Então, a gente está tomando água junto e acaba fazendo isso. Só que o álcool, ele faz o nosso cérebro não funcionar direito. E aí, inclusive, ele começa a mandar mensagens erradas lá para os nossos rins e a gente passa a não concentrar direito a urina da gente. Então, sai muita água e pouca impureza quando a gente bebe muito álcool. Então, a ingestão de álcool não é uma coisa boa quando a gente fala dos nossos rins. Tudo é aquela história, né? Tudo que é demais, como dizia a vovó, passa. Passa da medida. E aí é hora de você, então, prestar atenção que às vezes o seu organismo está precisando de dar uma controlada naquilo que você está ingerindo ali. Doutor, muito bacana essa sua entrevista. Para mim, está sendo extremamente esclarecedora. Agora, eu queria abordar nessa nossa reta final a questão do transplante. Nós sabemos que em Uberaba e no Brasil não é diferente a necessidade de pessoas para fazer transplante. O número de pessoas que necessitam de transplante já é maior, me parece, do que as pessoas que estão doando. Como é que está essa situação? Conta para nós aqui em Uberaba pela visão que você tem aí. Bom, o que acontece? Quando a gente fala da doença renal crônica, a gente tem algumas possibilidades de tratamento. O primeiro é o que a gente chama de tratamento conservador. O que é isso? Isso é o paciente ir na consulta médica e acompanhar com o médico nefrologista. Em suas consultas, quando ele vai tomar remédios e vai sendo ajustada aí a sua doença dessa forma. Quando a doença renal crônica vai progredindo e chega ao ponto dos nossos uns já não estarem mais dando conta de fazer essas várias coisas aí que eles são responsáveis, a gente precisa do que a gente chama de terapia renal substitutiva. Ou seja, a gente precisa de alguma coisa substituindo nossos uns que já não estão dando conta do recado. Quando chega esse momento, a gente tem aí algumas opções de tratamento também. A gente pode fazer a hemodiálise, que a gente vai utilizar lá uma máquina pra filtrar o sangue da gente. A gente pode utilizar a diálise peritonial, que também é um outro tipo de diálise que usa uma cavidade do nosso corpo, a nossa barriga, pra limpar o nosso sangue. E a gente tem o transplante renal. No transplante renal, a gente faz uma cirurgia, pega um rim de um doador e coloca no receptor, na pessoa que está recebendo esse rim. Então, quando a gente fala de transplante renal, aqui em Uberaba e no Brasil inteiro, a gente tem uma diferença muito grande na quantidade de pessoas precisando e na quantidade de rins ofertados. Agora, por que isso, doutor? É mais porque a gente não tem órgãos compatíveis pra fazer essa doação? É mais porque as pessoas têm medo de doar? Conta um pouco pra nós quais as histórias que têm chegado pra vocês. É, o que acontece, né? A gente, existe realmente, assim, não é todo mundo que vai a óbito que pode doar os rins, né? A gente tem alguns critérios de quem pode ou não pode fazer essa doação. Isso aí já é um filtro importante. Mas o que a gente tem e que nos preocupa e aí que a gente precisa trabalhar, aqui conversando com vocês aí de casa e de modo geral é com a questão da educação. Ainda, infelizmente, muito medo do que diz respeito ao transplante de rim, a doação de órgãos, receio de que vai haver roubo de órgãos, de que vai acontecer alguma coisa desse tipo, inseguranças. Mas, então, isso tudo acaba refletindo numa baixa aceitação. Quando a gente quer, por exemplo, eu, se eu tiver algum problema de saúde e aí eu evoluo com a morte encefálica, que é quando o nosso cérebro morre, mas o coração ainda bate. Isso. E aí, eu sou um candidato a doar meus rins. Eu digo a minha vida inteira que eu quero doar. Eu trabalho com transplante, então eu quero doar tudo. Mas quando chegar o momento, lá na frente, não sou eu que decido, é minha família. Então, independente da minha opinião pessoal, se meus familiares não aceitarem a doação, ela não acontece. Infelizmente, aqui em Minas Gerais, aqui na nossa região, a gente ainda tem uma taxa de recusa muito alta. Então, assim, tem um candidato apto, um doador, que poderia salvar aí muitas vidas, não só dos rins. Então, quando a gente fala de rins, uma pessoa que é candidato a doar, ela salva duas, porque nós temos dois rins cada, a maioria de nós, e aí quando a gente doa, a gente doa um rim para cada receptor. Então, uma pessoa doa para duas. Então, só dos rins, a gente já salva duas vidas. Agora, por que isso, doutor? Uma para cada receptor? Porque, assim, nós temos dois rins, a gente nasce com dois, algumas pessoas não nascem com dois, mas a maioria de nós, sim. Mas a gente consegue viver com um só. A gente tem aí essa sobrinha de rins, né? Então, quando a gente vai fazer uma doação de órgãos, a gente não precisa doar os dois, porque a gente sabe que a pessoa consegue viver com apenas um. Então, a gente consegue salvar mais gente com uma quantidade menor de órgãos. Por isso que a gente doa um para cada. Entendi. E o paciente que recebe a doação renal, ele pode sobreviver bem com um rim só, né? Pode ter uma vida saudável, tranquila. Sim, com certeza. Quando a gente fala daquelas situações lá, quando os rins da gente param de funcionar, a gente precisa dessa terapia renal substitutiva. Se a gente fala de hemodiálise ou de transplante, quem faz o transplante vive mais. Vive mais e melhor. Vive com mais qualidade de vida. Ela seria assim o padrão ouro, né? Isso, exatamente. É o nosso padrão ouro. Exatamente isso. É o melhor tratamento disponível que a gente tem. É o que mais faz as pessoas viverem, que as pessoas vivem melhor. Então, essa é a nossa escolha para quem pode fazer o transplante. Que maravilha. Olha, eu acho que essa fala do doutor é muito importante, principalmente para a gente conversar com a família e explicar. Eu acho que nessa hora, né, doutor Gabriel, a gente deve ter aquela fala educativa, né? Mostrar para as pessoas que hoje nós temos recursos médicos muito avançados, né? Temos condições aqui em Uberaba, né? De fazer esse transplante, o que não é pouca coisa, né? Muitos municípios brasileiros não têm essa estrutura que nós temos. Se nós temos, né, devemos saber como usar melhor, não é isso? Para poder salvar mais vidas, né? Sim, sim. Salvar muitas vidas aí. É uma estrutura complexa. A gente tem aqui, nós temos dois serviços que fazem transplante de rin na cidade, né? Então, a gente pode aproveitar melhor os serviços. Então, a educação é fundamental. É para salvar a vida dessas pessoas que estão precisando. E também, a educação é muito importante para a gente prevenir a doença renal, que essa é a nossa campanha aí, né? Da prevenção da doença renal crônica, o exame de creatina para todos. Ou seja, o exame de sangue, exame de urina, para ter o diagnóstico precoce. E a gente não chegar lá nesse ponto de estar precisando do transplante de rin ou da hemodiálise, né? Maravilha. Olha, você vai acompanhando aí a entrevista que aqui embaixo a gente vai colocar o arroba da Liga de Nefro e Uro, lá da universidade, para você acompanhar todas as divulgações, né? E as informações aí sobre esse diagnóstico precoce, que é muito importante para a gente evitar que essa doença mate tantas pessoas, né? E sendo que a gente pode ajudar a controlar isso, né? Eu quero agradecer a presença do doutor Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que foi uma entrevista muito instrutiva. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e querendo, desejando, estamos aqui à disposição, né? Para conversar um pouquinho aí sobre as doenças dos rins e um abraço a todos e façam seus exames, pessoal. Tá certo? Procure o médico. Isso aí. Vamos convidar mais vezes o doutor Gabriel. E ó, uma dica, fumar, nem pensar, fator de risco, né? Com certeza. Um dos piores que nós temos. ISTV Cidade, noticiário da família Uberabesse. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade. Uberaba. Olá, seja bem-vindo à ABCZ Notícia. 2023 foi marcado pelo início de uma nova gestão na ABCZ. Durante essa semana, a gente relembra o primeiro ano de trabalho da diretoria Triênio 2023-2025. A nova gestão iniciou o ano com um café de boas-vindas e apresentação dos diretores. No início de janeiro, a ABCZ recebeu a visita de representantes do 67º Batalhão de Polícia Militar de Uberaba e acompanhou o balanço anual de criminalidade das áreas rurais da região, destacando a redução em 30% dos furtos e roubos a fazendas em comparação com o ano anterior. A ABCZ recebeu a comitiva presidencial do Panamá e tivemos a confirmação da vinda de ministérios do país. Na primeira reunião da nova diretoria da ABCZ, em quase nove horas de trabalho, foram tratados assuntos administrativos, o diagnóstico situacional da entidade e a apresentação de novos serviços. Teve encontro com as presidências das associações promocionais das raças ebuínas e a visita da Superintendência de Varejo do Banco do Brasil em Minas Gerais. A ABCZ deu início a tratativas com o objetivo de criar evento técnico voltado a todas as fases da cadeia produtiva do leite. Realizada a primeira conversa oficial com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, acompanhamos o processo final da quarentena na fazenda experimental e a primeira exportação de bovinos do ano para a Bolívia. Em agenda em Brasília, teve reuniões com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Recebemos o fórum Encontro Técnico, Cenário e Perspectivas para a Raça Cinde, e a ABCZ esteve presente na roda de conversa com o vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus Simões. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter café Silva. Café puro, direto da roça. Produzido com tecnologia sem contato manual. para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034-991-59-3939, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense, para falar sobre uma maratona diferente, interessante e importante. A primeira maratona de matemática de Uberaba, organizada pela Universidade Federal do Triângulo Lumineiro. nós fomos conversar com duas integrantes da equipe de organização. Confira esta importante atividade. Eu tinha um professor no Fundamental, o nome dele é Geraldo Cesar Hunt, que ele me influenciou bastante para ir para essa área. O que ele tinha de diferente? Era um bom professor, você aprendia com facilidade, enfim, só para a gente entender um pouco melhor. As metodologias dele eram muito boas, ele sempre ajudava a gente, tentava sempre estimular com desafios e ele também estimulava a gente com xadrez. Ele também dava aula de xadrez. Legal. Agora conta aqui para mim o seguinte, o que a matemática representa para você? Você está se preparando para ser professora de matemática, é uma responsabilidade bacana. O que ela representa na sua vida? A matemática para mim é tudo, matemática é a rainha de todas as ciências. Eu acho que se você não sabe matemática e português, você não sabe nada. Legal. E nós estamos nos preparando, todos nós, para participarmos da maratona de matemática que nós vamos ter aqui em Uberaba, né? É a primeira vez, conta para nós, como é que faz para participar, como é que está a organização, você que está participando dessa organização. Então, a gente está fazendo divulgações nas escolas e para participar a gente tem um site onde você acessa o formulário e o professor que vai levar essas equipes dessas escolas, ele vai e preenche o formulário. Cada escola pode levar duas equipes com, no mínimo, uma menina no grupo e um grupo de três integrantes. E aí, você acha que é difícil você desenvolver problemas de matemática numa maratona? Você já chegou a participar de alguma? Conta para nós qual é a expectativa em relação a essa maratona. eu nunca participei só da UBMEP mesmo, mas eu acho que a expectativa é promover o saber, o conhecimento, não só ganhar, mas também o conhecer. Eu me chamo Flaviane Stort e eu estou cursando matemática na UFTM. Nesse momento, você está em que período do curso? Eu vou começar o quinto período agora, semana que vem, aliás. Então, você já está familiarizada com o ensino e a aprendizagem da matemática, o professor já deve ter te colocado para resolver alguns problemas e tudo mais. A matemática na sua vida começou como? O que te trouxe até esse momento? Bom, meu pai, Flávio, e minha mãe, a Fábia, são professores de matemática, então, assim, desde pequena eu tenho esse contato. Mas o que me fez realmente gostar da matemática, gostar de dar aula foi o PIBID, que foi uma experiência, que está sendo uma experiência, aliás, maravilhosa. Eu defendo com garras que é muito importante para mim, foi o que me fez decidir que eu realmente queria estar dentro de sala de aula. Uma das coisas fantásticas do PIBID é você ter contato com o mundo externo, com os seus futuros alunos, futura realidade que você vai encontrar. O que você tem encontrado lá fora? A matemática tem sido bem recebida por esses alunos? Conta um pouquinho disso para nós. Os alunos têm um pouco de receio. Eu acho que eles têm a impressão de que a matemática não é para eles, é um bicho, é muito difícil, mas é porque eles não... Como é que fala? Eles não tiveram... Oportunidade do acesso. É, não tiveram oportunidade de estar aprendendo do jeito que eles sabem aprender, porque às vezes eles não estão sabendo como eles podem estar aprendendo, porque várias pessoas aprendem de formas diferentes, então, às vezes eles não aprenderam como eles aprendem. Legal. Ou seja, o professor tem essa missão também de conduzir o aluno para uma forma de aprendizado mais tranquila. É por aí? É, o professor também tem que entender que o aluno não vai aprender de uma única forma. Tem vários alunos que aprendem de várias maneiras. Tem aluno, igual a professora falou, tem aluno que aprende ouvindo, tem aluno que aprende fazendo exercício, escrevendo, falando. Então, assim, é muitas formas de aprendizado. A gente não pode só funilar em uma só. Tem que dar essa oportunidade para os alunos estarem aprendendo de várias formas. Legal. Agora fala da sua expectativa, Fabiana, em relação à maratona de matemática que está chegando. Como é que faz para se inscrever? Quem pode se inscrever? O acesso, fala um pouco para nós. Bom, a maratona vai ocorrer no dia 4 e dia 5 de abril e as inscrições vão até o dia 20 de março. Então, pessoal, se inscrevam. Ela é voltada para o ensino médio e ela será feita da seguinte forma. Serão duas equipes por escola e cada equipe tem três alunos e tem que ter pelo menos uma menina. A gente está querendo incentivar as meninas na área das exatas da matemática. Ou seja, a matemática é para todo mundo. É para todo mundo. Todo mundo que quiser, que tem vontade, que gosta, está convidado para participar. E se for do ensino médio, principalmente. Sucesso aí na organização do evento. É. A gente espera muito que os alunos vão, que as escolas incentivem os alunos e que dê muito certo, porque essa é a primeira que a gente está realizando e a gente espera realizar muitas outras a partir dessa. E com isso, nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade Uberaba. Jornal ISTV Cidade Uberaba.